A gente tem um videozinho pra mostrar pra galera de casa Da primeira vez que vocês pisaram aqui no palco No palco é ótimo, né? Mas aqui no SBT, nessa casa que a gente ama muito Que foi na Eliana Sim Ele é super fã do Luan Santana Pode entrar, Vinícius Oh, meu Deus Ele de Luan Santana Oi, nós Tudo bem? Dá um abraço na gente Essa camisa tá hoje guardada Ainda serve? No dedão Quantos anos você tem, Vinícius? Quatro anos que vem eu vou fazer cinco Juro? E Vinícius, você veio todo bonito assim Vestido como Luan Santana, é isso? Eu sou Luan Santana Ah, você é o Luan Santana Desculpa, é que tá um pouco pequenininho Mas eu não sabia Você é o Luan Santana, então? Tá bom E você veio cantar a música do Luan Santana? É? Que música que você escolheu pra cantar dele? Eu tô apaixonada Eu tô contando Ai, gente Tô nem ligando Porque vão dizer Tá nada mais pegado Se eu tiver errado Que se dá no mundo Só quero você Muito bom Ô, Vinícius Você conta piada também? Que piada que você vai contar pra mim hoje? Você sabe a piada do filme? Não Quando revelar eu te falo Alô Tu-tum-pá Tu-tum-pá Ui Delícia Meu Deus, eu fico louca Ô, Vinícius O quê? Acabou? O quê? Acabou Toca aqui Toca aí Deixa que eu toque tia Jinho Mandou essa pra Eliana Não, beijo A ousadinha 600 reais pro Vinícius Tchau Pode ir pra lá Agora vamos receber O outro garoto de 4 aninhos Que é muito fã do Justin Bieber O Cauã Vem pra cá, Cauã É o nosso criança Show Não Entrou igual, cara Você outra vez? O Vinícius saiu e entrou de novo Você outra vez? Não Peraí Produção Tem alguma coisa errada aqui O Vinícius acabou de vir Agora vocês trocaram a plaquinha E veio com o nome de Cauã É isso? Ele concordou Foi sim o que fizeram Ué, mas Você Parece o Vinícius Mas nós é Jinho Vocês são Jinho Vou esclarecer este problema Vinícius Vem aqui, Vinícius É o nosso criança Show Olha lá Volta Mas é óbvio É óbvio É óbvio que confunde Ó, é a mesma questão É idêntico Também ano que vem ele vai fazer assim Por mim Quem nasceu primeiro? Você Quem é o mais bonito? Ele Quem não gosta de tomar banho? Eu gosto E eu também Quem tem chulé? Vinícius Entregou na lata Ele não é mesmo Eu vou querer um beijo duplo agora Pode ser? Um dá numa bochecha Tu dá em outro Tá bom? Olha lá pra frente Então assim Pronto Pode dar um beijinho na tia Ai, que gostoso Tchau Tchau, lindo Tchau Ai, gente Que coisa linda A união se desfaleceu Uma risada Eu me desfaleci, gente É muito bom Ele concordando Ué, mas aí trocou a plaquinha É, foi assim mesmo Que aconteceu Ano que vem Ele faz cinco anos Também É como se eu não fizesse Eu me desfaleceu Eu me desfaleceu Eu me desfaleceu Eu me desfaleceu